Eu voto Mário Covas por questão de princípio, por fortalecer cada vez mais a história e por querer um futuro cada vez melhor para as nossas crianças. Votar no Mário Covas é votar na esperança. Votar no Mário Covas é votar realmente num partido fortalecido e numa São Paulo melhor. Esse é o meu motivo de votar no Mário Covas. É estudando o passado, que escrevemos o presente, pensando no futuro. É estudando o que fez este grande homem chamado Mário Covas, é que votamos neste presente chamado Mário Covas, pensando num futuro em relação a uma cidade mesmo.